E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10 MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, então bora lá, reage as batalhas, bora, bora, bora. Café com Basque, mas usa batalha e não a taco, sobre quem é a casa, ficou essa questão, mas a questão é do barraco ele poder virar mansão, pra ter um dono, poder sair da servidão, ter a propriedade cultural e a educação, mas acho que não é essa casa não, se a visita que pisa aqui usa seu corpo de tapete e sua cara de esfregão. Demorou, eu e o Vasco é a mesma fita Aqui é nossa casa e você é a melhor visita O bonde vai perder protagonista Só não pintura o sua cabeça, amigo Pois eu não sou satanista O mundo me mata a sua cabeça na minha casa É hoje que eu te bato Pra mim cê é uma farsa Você visita a minha casa e conhece o estouro Eu encarnei Moisés e chuto, fiz erro de ouro Aqui é minha casa, eles são meus fiéis A cada passo que eu dou, cumpro mais papéis Eu não vou perder a terceira final replay Até porque pelo que eu me lembro, uma eu ganhei Mais para mim, batalha da noite Eu tenho uma suposição E é por isso mesmo que eu olho para eles E às vezes não entendo qual que é a colocação E é por isso que eu tenho minha proposição Pra eu entender qual que é a posição Se eu olhar para esse sujeito homem na minha frente E entender que agora eu vou chutar ele E falar longe pra ele e entender que ele não é só E é por isso mesmo que é a comemoração Quando você fala que você é um jogador E compara isso com a sua improvisação Mas honestamente, acho que ele fala até do jogo E ele já esqueceu a trajetória Que eu também sou uma jogadora dentro desse Principalmente eu preciso de um chute pra poder entrar na história É se eu estivesse contra o seu time Ou contra o time que você tá jogando Eu não tô entendendo se você tá pontuando Porque na sua cima você sempre tá viajando E honestamente eu acho que você tá brisando Porque você sabe que pra mim você tá panguando Fica bem tranquilo que você tá lá em cima Mas depois eu já te tiro porque você tá moscando Você não sabe a colocação Calma que eu vou te falar Sabe tua colocação Eu em primeiro Vou ser em último lugar Vou te mostrar como eu faço Ei, sabe que tem a look que controla Ela precisa de uma bola Ela chutou Já que você mandou pra fora Eu não faço freestyle Você sabe que eu tô no chute nesse baile Claro que a minha rima Né, são o que eu faço no beat São os loucos, sabe? Eu faço aqui desse jeito Você sabe que agora que eu não tô de terno Claro que eu não pareço com Deus Eu sou luta E aqui vira um inferno Pô, quando eu rindo eu boto pra pegar fogo Você sabe eu faço isso de novo Que te bater você não sabe Agora eu tô mostrando pra enxogo Ela falou que ela vai dar um chute Ah, meu Deus, Ave Maria Se você quer que eu também dê um chute Um chute Que é a ganha da Sofia Primeiro eu ganhei A outra eu não vim A terceira eu ganhei Pra não falar que tá chato E só eu sou campeão Eu tô fazendo assim Semana sim, semana não Semana, semana não Essa semana sim O 90 ganhou e você vai perder pra mim Ou seja, você nem é assim tão otário Infelizmente você só fez parte do calendário Vem semana que vem Eu chego na final e perco Aí eu vou te olhar e falar que é isso mesmo Depois que me ganhar eu vou perder na rinha Mas de qualquer jeito a temporada já é minha Pela dedicação que eu tenho do começo Pela dedicação pós o meu sorpreso Agora eu sei quem que é o gold to body Só que aqui o gold sou eu negão Então não fode Não fode Você faz conversa no serviço Respeita o seu calendário O que que eu tenho a ver com isso? O calendário a seca Diz que eu sou tudo Eu sou o calendário maia Pois sou o final do mundo Você entende Que eu reconheço que Uma semana sim e uma semana não Dere que nunca vende Sem escola igual semana campeão Seu azar eu não aguento Na sequência e nem o padrão É isso que eu digo Eu não tô na sequência No calendário você pode falar Já percebeu? Procura no seu calendário Aspeca ao fim de seu dia Que o MC não pode igual a eu Mas isso Eu sou o calendário romano Aquele que até onde a rima você tá usando Como romano Eu não vim pra falar merda Dá o clóio, dá o clóio Mas dá o cedo que é de cedo Eu não sou eles porque eu sou a Jota Minha vida é rua Eu não vivo no FIFA Então se aprende meu mano Que você é um loco Porque você é um arrombado Minha vida é rua É rima e pensado Agora você tem que me desligar Pra se entender que não é PS4 Isso também não é PS5 Mas até parece um videogame Que eu tenho controle E passamento eu brinco Então você já tá entendendo mano Essa que é a situação Aperta o chip Pra esse país Pra ver se vai dar improvisação Pra ver se vai dar improvisação Mas tá ligado que eu já decolo E me vou a bola Não preciso apertar o X A minha vida Lá eu não controlo Porque se eu for é 10 A sua rima é 5 E você nunca tá no Super 11 É claro que você luta no FIFA Mas se tivesse a cartinha era bronze Porque tudo que você faz é baixo E o seu overall é de fraco Porque na batalha não há um lago Mesmo assim você se dá na pato Enquanto eu jogo como um ganso Ou como um próprio gato lá no São Paulo Você prefere seu overall alto Eu sou o saraco Porque eu sou o bucato Mas você não disse que minha patinha Era de bronze Que eu ali não merecia Você sabe mano O meu overall é aquilo ali Que me diferencia Até porque meu mano Você manda rima E aqui nós já nega Você é bíblica Eu sou o Bip Street Vamos nós ganhamos Sua perna nós quebramos O que que isso tem a ver? Não fico a split Tem perna quebrada Eu nunca vi isso Eu não sei você Ele tá falando assim Tá ligado É meu bado Não vou falando O que que foi? Você tá no FIFA Mas a internet Você tá gravando Sim O Bip Street Tem a perna quebrada Eu não sei se você já viu Tu merece Só que você sabe Tá vindo a rima Agora a rima dele E se esquece Você falou a rima Agora você já se esquece Sim O Bip Street Tem a perna quebrada Se eu falo de rua Você não conhece É Mas se era ruim Então vai no FIFA Eu não tô entendendo esse cara Acho que a mente dele pifa Mas se ele quer falar de FIFA Tá ligado Que agora ele treme Eu te mato Um, um Com o latino Zulusão Videogame Eu te mato Porque agora você já tem Feio Parar Zulusão Diferente Cabelo branco E tu vai tremer Aí eu foda Aí você é o Pucu papel É porque é o FIFA Também é minha rua A garrafa de coca Parece um troféu Ué Ele quer falar Que eu não pareço Zulusão Sendo que o Zulusão É inspiração Ele faz improvisação Ele fala Que eu sou Zulusão Mano, agora eu não me calo Olha só quem tá falando É a copa do Fael de São Paulo Ué Bate O mundo acabar pra você Só que ao mesmo tempo Começa pra mim Ele falou que é calendário Bahia seca Que ele quer o fim do mundo Eu sou o calendário Que é cristão Porque eu sou o ministro de tudo Eu dou a vida Eu dou o sentido Tá entendendo que eu te mato hoje Tô esperando esse tal fim do mundo Do que você prometeu lá em 2012 Eu fiz o que eu não fiz o que eu prometeu Em 2012 eu cuidei da minha irmã Em 2020 2000 a promessa acontecer E literalmente O calendário cristão É aquele que determina o mundo É que você vive no ocidente Mas se oriente Porque também existe o chinês Do outro lado do mundo Tira o calendário chinês É por isso que ele falou pra mim Que não tá jogando Vem no final da temporada Ainda tá tendo o joguinho Esse cara tá comemorando O fim de ano Então infelizmente O que eu posso esperar É esse papinho chato de calendário Que se for da data Um mês e um ano Porque quando eu jogo rima Eu jogo em outro funcionário É Eu jogo em outro funcionário Por isso que você tá atrasado no começo Até porque meu mano Você sabe que eu penso Todas rimas mano Em todos meus topes Todas vezes que eu quisei Mas também todas vezes Que eu fiquei em silêncio E se hoje eu tô Comemorando Meu quinte ano É porque eu dediquei Em dobro no começo Eu me dediquei Em dobro no começo Mas isso não te garante Sendo um underground A gente se dedique Em dobro no começo Capixar no meio Pra poder terminar bem Lá no final E é por isso que eu faço Essa que é a diferença Entre inteligência e ignorância Você se preocupa Com momentos de pico Eu sigo mandando bem Me preocupo com a constância Não Eu sou quem não consegue Desde o começo É só perguntar pra mim O jogo só acaba Contra o juiz da pista Mas quando tá saindo as velhas A história não é bem assim Você tá entendendo Mas o golpe é a pista Agora não olha Eu acabei com a sua família Você tá reclamando De um jogo Que tá perdido Vai passar meizando O chica do juiz da Amarilha Não O Amarilha arrumou o Corigão Mais suave, mano Pra ele deu o perdão Porque nas mesmas libertadores E no mesmo partidores O Corinthians eliminou o Vascão E não É a mesma situação Por isso que olha pro cara E fala o que é cuzão É aquele ditado Ladrão que rouba ladrão Não, não Pode passar essa norte pro Brigão É É Só que aqui Eu não vou passar nada pro Brigão Eu vou ser corajoso E responder o argumento Mesmo sabendo que a pasta é inteira, Corigão Vocês são Corinthians E eu respeito isso Direito de rosto Eu sou bem também Só que aqui na noite Quando eu sou um vasco Eu sou um gol Que o Diego Souza não fez O que ele não fez Realmente dá falta do outro acaso Pode assistir isso Porque o Big Mark e o Emmanuel Mais uma defesinha na ponta Dos dedos do Cássio E é por isso que eu digo Que eu sou o cara Que o assunto nem é futebol Em 2012 Se você viu o fim do mundo Mas o calendário que eu sigo Segue seu no som 3, 2, 1 A contagem da sua morte Eu faço isso de esporte Eu vou gravar com você Você acaba sua sorte Já que eu acabo contigo Agora Cheia aqui de manga Olha esse beat pro Que isso me manda um samba Vou sambar na sua cara E vou fazer um freestyle bom Acabo com você Porque pra mim Você não tem gol Eu acabo contigo Mano Por que é que você vai? Já que a seleção Mude no jogo Rimas para Coim Eu não tenho Rimas de verdade Eu acabo contigo Acabo com você Porque você Não mostra serviço Essa é da seleção De 94 no caminho Essa blusa é do Romário Mas seu nível tá baixo Só que na batalha Eu que coloco fogo Livro tem baixinho Tem outro rebeio Pra memazinho Entre esse fim do jogo Por isso eu mudo Tem futebundo Tem meu sofá E você é o neto Eu meto roupa por reta Porque o Romário Não era nada Se bebeto Então repeta Essa é a senhora Isso é o fato Sabe que eu mato Não se bate Eu meto o gol Não me dá muito equático Mas eu odeio Se esse debate Mas o que sabe Você é patético Nada é quase De um modo remédio Eu sei que eu no Brasil Que é tetra E o Jai Alô Que é patrético E tu não A te mata Não temo Você sabe que é que é um sereno A te mata Pra mim Tu odeio Você nega Não volta Bueno Até agora Você nunca fez Algo que tenha Uma qualidade Se eu fosse o Vinicius Era malvadeza Te mandei só com vontade Poderá fazer de mim Uma forma Pra matar esse parceiro Mas nego Você sabe Que eu sou dos verdadeiros Amasso você Botando que eu sou Matistaleiro Bebe sua água Mete sua mala Manda seu fãozinho Se quiser ter pala Mano Não adianta Quando eu pego aqui Você sabe Que eu te bato Na sua cara E você nem anota Flávio Corre mais ligeiro Porque já te entra pelo Você me ganha E eu não me faço paralelo Eu mato em você Você respira pro aparelho E tira o seu cabelo Até ficar amarelo Deixa eu te matando Porque agora é por gelo E nesse momento Desculpa Eu sou sincero A galera fala Que o que eu não entendi mais bem É com aquela mentira Fala que o cara é pelo Como, como Que o cara rima bem Se ele soma Uma sorte Que nem quem ninguém entende Ele acha que é o bala Ele fala quem tem Com essa brisa Que você tá Você tá fumando O mundo doente Porque, mano, eu nunca vi Você acha que é bravo Mas você não é MC Agora eu te arraso Eu tirei seu carrasco Mano Tira seu casaco E ele tá pra dentro do casco O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí? E aí? O que é que há? Ele te atacou Você vai deixar Eu não me trago Viva! Ei, 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 ei Mas em 3, 2, 1, viva! Hoje é difícil esses caras Vim ganhar de mim É, faço ganhar de vocês É facinho Então passamos assim Falou que deixa meu cabelo amarelo É 1% do meu mal de saiyadi Aí você tá entendendo? Então eu vou matar Cês já tá ligado Que o menos reclama Chegar na terra É um mapa e vendida Mas a proteína me ajuda Mandando as alguém que dama Aí, por isso que eu passo Ele fala o deck E eu só falo o game Nego mando vem, vem Ô, não mata o pé O microfone é uma arma Que ela traz Vem, vem Cê não tá entendendo? É, nego Esses caras só mandam a cima repetida Falando até que eu Sonando o flow Só que o macro fala O que você fez na vida Sabe por que camarada Quando a banca mano Agora esse cara vai ter a rima Que é fraca Igual na vida há 8 anos Eu corto com um cutelo Um cachorro camarelo Tá com o rabo entre as patas Mas aí, tranquilo Onde a banca mano Sabe que eu faço o meu pinto Eu prefiro o turvio Porque ele mandando uma Vem uma boa Tu, outra vim Bate palma Juro né Você falou que não respeita Mas na verdade não me acertou Na verdade é o que que é respeito E é por isso que se apanhou Mas ele me ganhou o primeiro round Porque ele é o caos É que o corre mando na guardia Mais roubado que seu estadual Demorou 400 ó Entendeu? 400 ó Porque você é um ponto sem nó Decorado é um pato sim ó Porque você pensando que é bom Mano, na verdade cê não vai tentar O chamo ele vai te gasopar Cadê o Vasco que vai te ajudar? Nem batendo, 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 batendo Mano, não tá desenvolvendo o fim Porque você nunca foi MC Quero não batalhar, você é meu fim Lô, como chupri Lô, sabe que agora eu te bato É, eu não sou o maior Mas na verdade eu piso no rato Demorou, 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 demorou Demorou, demorou Demorou Não, não basta me defender Cadê o? Você não tem amigo A exigência Você não está nem arrombado Quem eu estar contigo E é por isso que eu vou te bater Porque você não é filho do homem Meu peito foi em quadro nacional Seu peito foi arrombar briga com o Johnny E é por isso que você é o tesouro Fala no canal De que você é o Roboto Você é homem do regional Não esquece de uma vida não, que eu vou te lembrar, meu mano No mesmo ano do Insta do Uau, eu te amassi na bebê de sete anos Queria amassar também, mas vender oito anos Só que pelo que ele tá rimando, nem vai tá participando Aí, rapaz, você é ruim pra caralho Respeita quem faz de verdade esse trabalho Obrigado, aduado, por organizar a roda Quem diz que organiza, meu, você me sinta moda Então vamos seguir, criar rimar e fazer isso aqui Representar minha função no mic como Big Mike e ótimo MC Porque esses caras na minha frente são dois otários O que era um ato de hip hop vai virar um ato vulnerário Realmente o seu cabara não entende, é por isso que esse cara é otário Esse agora é o Big Mike, disse que é big e tem vocabulário Só que ser demente, você não vai usar sua mente Porque o Big Mike é pequenininho na minha frente Ele é pequeno, isso é pequeno, isso pode ser verdade Sabe por que que ele tá pequeno? Pra igualar sua mediocridade Estamos críticos, mano, cê tá ligado? Mano, eu santo minha voz Até porque seu gigante não vai que não existe um obstáculo grande pra nós Oh, sem maldade, você não tem cultura Sabe o que é gigante? Gigante é só feiura Aí, ô tubarão, é sem necessidade Muito obrigado pelo elogio, pelo cara falar que ele tem pouca mediocridade Pouca mediocridade E isso daí é um excesso de habilidade Quer falar que na frente do Thiago eu tô pequenininho Tá suave, você era MC Mirim Eu era Mirim Então agora você pode crer com três E eu já derrubei gigantes Agora que eu tô homem, imagina o que eu faço com você Aí, pô, meu bisão do caralho Você sabe que essa é uma bisada Eu já batei várias lendas Não é nada, não é nada Mas agora aqui é CKO Você ganhava quando era criança com adulto Você toma a surra que você não tomou Porque o tempo passou Sabe que você não vai vencer dor Tu tomou palo, sou profissional na minha frente Você é MC Senhores Ô, o que que você tá falando, turmarão? Você fala é nada com nada Você ainda acha que você é bom fazendo essa porra de improvisada Ele é o MC Mirim? Eu sou logo o MC Miro Você conhece o Miro? Miro no seu cunhadino Bate palo aí pro Miro Bate palo aí, tio Bate palo Isso aí é fora, né? Quinto ano Quinto ano Quinto ano Meus jurados Três, dois, um Três votos Para a JTA A JTA está a zero Tá perdido Quem terminou por vez E tudo que vai voltar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí O que que há? Ele te atacou Você vai deixar Não, 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 não Vô, vô, vô Vô, vô, vô Vô, vô Vô, vô Essa cafeta fala de mirim Esse que agora é seu argumento Só que agora já chego Nessa plateia, mostro que aqui cê tá lento Realmente eu era mirim Por isso que eu mato em cima da instrumental Com 13 anos eu fiz história Cê tem quase 30, até hoje cê não fez igual Eu fiz sim, tanto é que eu ganhei o nacional Calma meu parceiro que whey protein não é massa cerebral Ele percou do miro Na verdade eu conheço o Mário Que te comeu atrás do armário Te deu um mortal e comeu ao contrário Ele fala que ele conhece o Mário Mas você se engana que o Mário é otário Cê foi fazer ao contrário Cê escorregou e caiu na banana Aê, aê tubarão Cê tem uma rima Cê é a que não percebeu Eu vim da Bahia, meu nome é ninguém Fala pra gente Quem te comeu Aê, aê de Osama, essa rima aí é minha Ele é o Miro, não tá legal Já pra mim, você é o cai de boca Cai de boca no meu pau Cê tá ligado que agora é jogado? Cê tá ligado que é só rima rara? Esse cara tava na Olimpia Daí especialista em falta com para Papo estranho, esse é o compromisso Irmão, cair de boca no pau A sua prima tá fazendo isso Mas eu só não entendo, cê sabe? É por isso que eu vou te dizer Você ganhou o nacional, legal Coloca o nacional pra rimar por você Era o nacional rimando comigo Minha prima cai de boca no pau E o Tiaguinho pequeno que inveja Ele vem lá fazendo e quer fazer igual É por isso que ele só batalhava Ligou pro bonde em companhia Mas a boca tava ocupada Aê, tubarão Eu vou ter que olhar pra sua cara E falar que cê gosta muito de salame A sua prima, ela é japonesa E falar um sobnome, sugiro Kimi Mami Aê, todo mundo percebeu Que ele tá falando várias coisas Mas até agora ele não respondeu Quem te comeu? A sua prima também é japonesa Uma japonesa esquisita Sabe por que é japonesa? Ela tá caixota na pica Tá ligado que o bagulho é louco Aí meu mano, não vai ter clareza Nunca que eu vou ser de salame Você que curte a Dani Calabresa Hoje eu quero a rima de verdade Tipo aquela rima que arrepia o braço Aquela rima que o preto sente Ou seja, aquela de evidência graça Eu não sei se você tá entendendo Por isso, mano, eu não quero ser fraco É, os grandes perfumes eles estão nos menores fracos É, nos menores fracos E eu mantenho minha disciplina De perfume nós lança Só que esse cara não lança a rima Porque agora vai ser chacina Tá ligado que rima da vara Nem com ganhos arregaça Começamos, chamamos o sono da casa Porque assim não tem grata Lança, 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 lança Tem MC que rima pra alcançar fama Eu queria, mano, lança, lança E Deus doido na minha mão Um lança-chamas Então, mano, é melhor sair da frente E é por isso que o merce é legado Toma cuidado com o pé na rua Pois se eu não achar chama Você sai queimado É, ele sai queimado Ele fica de lado Não tem a rima que é louca Cê se engana Tão com lança-chamas Igual um dragão do peru pela boca Tá ligado? Rima é louca Porque eu vim Tão com lança-chamas Você tinha queimado em 7 O headshot de lança-famas Só que eu tô no apetite A diferença é que cê lança-chama Eu lanço o hit Falou de perfume Cês tão na minha bota Então aproveita e sente o cheirinho da derrota Tá lançando a arma E tá querendo like Amigo, você sobe o arma Não pode me strike Então vai visitar a casa do lobo Hoje eu te busco em clave Eu te busco no escopo Já que é o CS Então eu te amo assim Somos os anti-heróis Nós aprendemos assim E já que é CS Eu vou matar com assim Eu eliminei os heróis Ou seja, terrorismo ruim Realmente E ele falou no perfume Que eles tão dos menores Sato que tem os costumes Vocês são os piores A gente os melhores Os piores venenos Os amigos tão dos maiores Então rapaziada Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa os teus comentários Top 5 ou Top 10 E ver se todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Irmãsulo HD Tamo junto É nóis Falou